Hugo Ramiói, poeta do vale de Sibundói, na Colômbia, pertence ao povo indígena Kamunstra Kabum Kantabia, que quer dizer Homens com Pensamento e Língua Própria. Pesquisador da oralidade indígena, ele ressalta a importância da recuperação da memória dos povos tradicionais latino-americanos. De todas as coisas que existem neste belíssimo país, as aves, os rios, as montañas. Nuestros abelos construíram o nosso idioma, o Kamsra, através dessa relação profunda entre o ser humano e a natureza. Isto durou muitos anos, mas conseguimos construir um linguagem que nos permite hoje dizer que há uma profunda riqueza. Por que a palavra é tão importante para nós? Porque através dela entendemos o mundo. Entendemos o que é o outro ser humano, o que é cada ser que existe na natureza. Hugo Ramiói participa em março do projeto Outras Latinoaméricas, na Unicamp, com conferências e oficinas sobre criação literária, educação e produção oral escrita e lutas em torno das línguas e povos indígenas. As atividades são abertas e gratuitas para toda a comunidade, interna e externa universidade. Acompanhe as novidades em nossas redes sociais, Extensão e Cultura Unicamp, no Facebook, Twitter e Instagram, e no site da Proec. O público, vida do futuro, vou ser um lugar que é sagrado, junto com todas as coisas do universo. Hago isto para que tu vivas, para que meu povo e tua povo vivam. Veo tu rosto, te ouro venir desde o lugar onde nasce o vento frio e potente, que dá valor, força e resistência. E por isso, eu faço o amor sagrado para que todos os povos te mirem e em todo o universo se alegrarão. Eu faço um dia feliz para o mundo como um destino de luz grande reflejado em tua mirada, em tua ser, em tua sonrisa que ilumina um novo amanhecer a fim de que nossos povos vivam. Eu faço o jogo para que tenhas calor e vida, mas eu dirijo sempre tus miradas a tua povo e ao meu próprio para que caminem sempre com passo firme por o sendero sagrado porque só as coisas puras reflejam o eterno e o povo verá tus generações futuras.